Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenados na Geral, estamos fazendo uma pequena reflexão sobre a crise migratória, é uma crise de refugiados, é uma crise de pessoas que estão buscando uma vida melhor, se for uma, a opinião pública é uma, se for outra, a opinião pública é outra, e parece que nós temos uma mistura, né Marcelo, disso tudo, por isso, dada a complexidade das ações dos governantes que recebem. Com certeza, eu acho assim, existe uma questão que o mundo ocidental vê a diferença, a tolerância, de uma maneira completamente diferente das lideranças muçulmanas, principalmente no Oriente Médio, que são extremamente intolerantes, a gente pode dar como exemplo a Arábia Saudita e o Irã, por exemplo, no Irã, se a pessoa pregar o cristianismo em público, pregar o evangelho, ela é enforcada. Então, assim, se você tiver uma família com dez filhos no Irã, e uma família cristã, tem dez filhos cristãos, e se um dos filhos se converter ao Islã, ele vai ficar com a herança inteira, então, famílias muito ricas, um dos filhos acaba, até por má fé, se convertendo, pro forma a religião islâmica e fica com o dinheiro todo da família, porque isso é lei do país. Então, eles vivem com essas leis em muitos lugares e a gente está acostumado a respeito, tolerância. Então, assim, quando a gente importa esses problemas para o mundo ocidental, essa questão não é simples, porque eles vivem com outras ideias, eles foram educados de outra maneira, acreditam em outras coisas. Agora, só para concluir, eu acho muito importante falar o seguinte, eu acredito que as pessoas em si, muitas estão desesperadas mesmo, não todas, mas, assim, muitas estão correndo para fora da Síria porque a situação está insuportável, está havendo uma guerra civil, já morreram 250 mil pessoas, 4 milhões de pessoas deslocadas dentro da Síria, então, as pessoas estão desesperadas. Essa guerra não tem nenhuma perspectiva de acabar, pelo menos a curto prazo. E, agora, por outro lado, tem também uma agenda da Arábia Saudita, por exemplo, e do Irã, que são vertentes diferentes, mas desse islã radical, eles veem o seguinte, por que a Arábia Saudita não deixou os refugiados entrar lá? Tem espaço suficiente, tem dinheiro suficiente, dinheiro a eles não falta, espaço a eles não falta, eles podiam povoar o país porque o país tem uma densidade populacional mínima, é riquíssimo em recursos naturais, então, assim, não haveria problema nenhum para eles receberem os seus irmãos e, agora, eles fecham as portas e os seus irmãos, então, por desespero, vão procurar onde tem uma porta para sair. Então, isso é uma coisa inaceitável. Como eles, como... que, aliás, a Arábia Saudita está até presidindo a Comissão de Direitos Humanos, quer dizer, como um país que faz isso e nada se fala disso na mídia, muito pouco se fala. Quando a gente vê esses dados, aí a pulga fica atrás da orelha, né? A maldade humana sempre houve, tá certo? E se nós olharmos os 10 mandamentos, existe uma determinação expressa dos cuidados que tem que ter com o estrangeiro. Se a Arábia Saudita não recebe, as pessoas estão fugindo da guerra e eu não preciso ir muito longe para saber o estrago que uma guerra faz, não vai ser argumento para eu deixar de socorrer. Eu conheço muitos descendentes de árabes que são cristãos e que são pregadores do Evangelho e vieram de lá em outras épocas. Existem duas questões que foram colocadas pela missionária que é importante, que é a migração. A migração sempre existe, inclusive brasileiro para os Estados Unidos, para a Europa, a gente conhece isso. E existe os refugiados. A legislação brasileira... Vamos fazer uma observação aqui importante. Por que que é jovem que migra? É porque... Quando vem do Nordeste para cá, quem é que vem? Jovem. Vem o jovem. Quando vem brasileiro para os Estados Unidos, quem é que vai? Jovem. Por quê? Porque o jovem tem mobilidade, não tem filho, não tem família, ele não tem aquela aderência de ter o filho adolescente, abandonar o filho adolescente que já tem aquela aderência com ele. Então, o jovem tem mais mobilidade e tem mais o que já foi dito aqui, que é a questão do interesse econômico dele de mudar de vida. Ele fez uma escolha de mudar de vida. Então, isso é um outro assunto. Esse sistema migratório sempre existiu no mundo inteiro e nunca vai deixar de existir. Sempre vai existir. Agora, existe uma questão específica, que inclusive tem tratamento específico no Brasil, que é a questão de refugiados. O refugiado no Brasil, primeiro, como é que se vira um refugiado no Brasil? Entra aqui dentro e fica? Sou um refugiado? Não. Ele vai entrar com requerimento, assim que ele botar o pé aqui dentro, ou já estiver com o pé aqui dentro, vai esse requerimento, vai ser entregue à Polícia Federal, que vai ser conduzido pelo Ministério da Justiça, que vai julgar... Vai para o Conari. Sim, porque é um órgão do Ministério da Justiça. Mas é o Conari. Sim, o nome do órgão é Conari. Está na lei 6.000... quem cuida do estrangeiro é a lei 6.850 de 1980. Quer dizer, então, existem os critérios para ser refugiado. Não é entrou aqui dentro e virou refugiado. Depois disso, ainda existem limitações, não só para o refugiado, como para o estrangeiro, de não poder exercer atividade política aqui. A lei brasileira impede que ele venha para cá. O artigo, se eu não me engano, 107 da lei 6.850 faz referência a uma questão que pode ser um problema, uma armadilha. Mas tem também a válvula de escape. Diz que os estrangeiros podem se associar aqui no Brasil para fins culturais ou religiosos. Então, você pode ter uma associação religiosa. Isso é natural, aqui é um país que tem liberdade religiosa. Mas diz que se mais da metade das pessoas que compõem a associação for estrangeira, então, essa associação tem que ter uma autorização especial do Ministério da Justiça. Então, existem controles da lei para que isso seja feito. E isso, a ONU, outra coisa, as decisões da ONU, a ONU não tem poder jurídico sobre país nenhum. Os acordos internacionais são acordos de natureza política, política. O país tem sua soberania. O país pode dar uma questão séria. A senhora, eu estou tentando terminar o meu argumento. Sim, mas a senhora falou o tempo que a senhora quis. Sim, querida, deixa eu terminar meu raciocínio, porque senão eu não consigo. O telespectador está atento ao que nós estamos falando. O que acontece? Então, a ONU, ela não tem poder de mandar aos países. Ela não pode virar a palavra saudita e falar, receba. Não pode. Já está claro, o sistema de funcionamento da ONU, que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial, dá poderes especiais a alguns países que têm poder de veto. São os países lá que controlaram o sistema da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Inclusive, os países, quando vetam, como os Estados Unidos, contrariou a ONU, não há como fazer nada. Por quê? Porque os países têm a soberania. E os acordos internacionais, quando são descumpridos, podem haver penalidades, mas são penalidades que, ainda assim, não tiram a soberania de um país. Então, na verdade, o país tem controle da sua soberania. Sim. Então, nós fazemos escolhas. Se queremos receber os refugiados ou não, independente das escolhas dos outros, não temos como impor essas escolhas de outros. E eu concordo. A minha grande questão mesmo, e eu, gente, e aqui eu não estou naquele tom de não recebo, não faça, acho que a gente está... A minha grande questão, na verdade, que eu começo a dar um pouco mais de pensamento para os governantes de alguns locais, porque eu acho que essa não é apenas uma crise de refugiados. Esse tem sido o meu entendimento de como é propagado. Crise de refugiados. Quando a gente entende que 50%, segundo a ONU, que é quem estuda e entende bem, fala, 50% é de refugiados, mas outros 50% são questões econômicas, é uma migração econômica, a gente não pode, e qualquer governo dentro da sua soberania, não pode entender tudo como refugiados de guerra. E hoje, a soberania não tem que receber um ou outro, a gente tem que receber os dois, se tiver como. André, André, olha só, dentro do conceito de relações internacionais, eu sou internacionalista, dentro desse conceito, soberania hoje é relativa. Tanto é que a União Europeia está decidindo a questão dos refugiados, e a decisão que ela vai tomar em relação a todos os países deve ser tomada em comum acordo, mas vai ter países que talvez não tome a mesma decisão, só vai sofrer a sanção. Então ninguém o é. Pois é, Hungria, Eslováquia... Que ainda a gente fala, então eles têm a soberania deles de alguma maneira. Eu tenho uma questão, assim, eu não me baseio em nada em senso comum, sinceramente, como eu falei, estudioso. Vou falar de Bernard Lewis, que é um dos maiores historiadores do Ocidente, então vou falar quem conhece do assunto. Bernard Lewis, antes de começar a Primavera Árabe, deixou claro, um estudioso, historiador que conhece o Oriente Médio melhor do que qualquer um de nós aqui. Ele falou que até antes do final do século XXI, toda a Europa vai ter maioria muçulmana. Entenda bem, aqui se falar de questão, ah, por que o refugiado está indo e que a maioria, por questão econômica, quando você não conhece os pilares do Islã, quando você não conhece o pensamento islâmico, quando você não conhece nem a Europa, será que as pessoas sabem que desde 2011 existe um grupo chamado Muçulmanos Contra os Cruzados que está fazendo uma campanha em plena Grã-Bretanha, onde eles pedem a formação de Emirados Árabes em 11 cidades, 11 cidades, e uma delas seria a Londonstão, eles já deram até o nome. Se você for caminhar pela Europa, ver na França tem mais de 750 regiões que são consideradas zonas críticas. Se você for para a Alemanha e vários outros países, não pode se ensinar sobre a Holocauste. Se você for para vários locais da Europa, nem Camp, que é uma obra totalmente otissemita, os protocolos de sabedicião são vendidos em todas as lojas. 2010, antes da primavera árabe, porque a gente tem que ver também os outros povos que habitam na Europa, porque a gente está esquecendo disso. A própria agência judaica deu uma declaração em 2010, que o ano de 2010, antes dessa leva de muçulmanos chegando na Europa, 2010 foi o ano mais terrível de antissemitismo de perseguição que só se compara à Segunda Guerra Mundial. Então, gente, existem outros problemas que só dá para você analisar, conhecer o mundo muçulmano e vendo as lideranças islâmicas que, olha, são dos líderes. Está desde 90, que é muito conhecido, Shoudhary, é um grande líder lá na Grã-Bretanha. Ele reuniu, na década de 90, mais de 10 mil muçulmanos num estádio para poder fazer islamização. Esse homem usava os seus carros no meio da rua para pedir apoio ao Estado Islâmico. Então, você falar sem ver o contexto hoje que estão trazendo, porque enquanto o muçulmano é minoria, é uma coisa, mas quando ele vai se tornando uma... E a igreja, olha só, eu não terminei, olha só, agora é só a vez de me resgatar. Olha só, o que eu penso é o seguinte, André, pode entrar, não sou contra entrar, mas o que eu penso é o seguinte, a igreja, já que a gente está falando com um público basicamente cristão, pela maioria, creio eu, tem que se preparar para esses acontecimentos que, eu citei o Bernardo de Lewis, são vários historiadores, inclusive membros da Igreja Católica, e também cristãos na Europa, que estão reconhecendo que vai crescer, a gente tem que se preparar para isso. Deixa eu levantar uma pergunta, deixa eu levantar uma pergunta para vocês, e até ter uma visão mesmo, e política, e muitos são entendedores de tudo, o que é o Estado Islâmico? Porque eu não consigo ver ele tanto como grupo religioso, eu vejo mais como grupo político, ou é uma junção que é perigosa? É uma junção, é uma junção, é uma junção, é uma junção. É uma junção, é uma junção. É uma junção. Porque assim, como é que pode um país, e às vezes o mundo ocidente, tremer diante de uma força paralela, está entendendo? Porque foi aquilo, assim, claro que eu também não sou o maior entendedor geopolítico, gente, mas eu lembro que na Primavera Árabe, não vamos ser também ingênuos em entender que existe financiamento ocidental, por o que a gente chamou de Primavera Árabe, que era depor grandes ditadores e tudo, para levar a democracia, esse era o assunto, levar a democracia, alguns até diziam, era levar a democracia e trazer o petróleo, não vou nem entrar nessa parte, mas a questão da democratização, interesse econômico, vai ter que ter portais, mas a questão é, se houve financiamento para ter um interesse econômico e também o interesse político da democratização. Quando agora a guerra está instalada, parece que não se... Eu estava vendo alguns, até nos Estados Unidos, no dia da CNN, que os governos têm feito para Estados Unidos, Brasil, que seja alguém, mesmo que seja para falar, não sei o quê, para tentar ajudar de alguma maneira e combater o que a gente chama de Estado Islâmico, que parece que está agindo até em função dos governos locais, parece que esses caras não vão atrás, não... é... 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 vamos fazer o seguinte, deixa um rápido break, a gente vem para o próximo bloco, eu quero entender, o que os países estão fazendo, e o que é Estado Islâmico, e o que vocês entendem, como tem sido a atuação de governantes árabes, mediante o que nós chamamos de Estado Islâmico. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí o antenado, volta já. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.